Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer uma resenha um pouquinho diferente, né? Primeira resenha do canal com primeiras impressões de uma linha que eu utilizei no meu cabelo duas vezes. Como vocês sabem, eu demoro bastante pra trazer resenha realmente de um produto, né? Então eu testo muito mais que duas vezes antes de vim dar aqui o meu veredito pra vocês. Mas essa linha eu ganhei umas amostras, né? Em uma compra que eu fiz no site da Eudora, que é a linha Nutri Rosé, que é um lançamento, e eu utilizei duas vezes no meu cabelo as amostras que eles mandaram. As amostras, gente, vem 7ml, ó, vem um sachezinho desse aqui. O único que sobrou foi o do condicionador, que eu realmente utilizo menos quantidade. Mas veio 3 amostras de shampoo, 3 amostras de máscara e 3 amostras do condicionador. 7ml que eu não acho, assim, quantidade e é suficiente pra eu, pelo menos, utilizar uma máscara de tratamento no meu cabelo. Geralmente eu utilizo 10ml, né? 12, mais ou menos, no máximo 15. Então as 3 amostras do shampoo e 3 amostras da máscara eu utilizei duas vezes, né? Porque dá pra fechar depois o pacotinho. E a do condicionador eu utilizei também duas vezes e ainda sobrou mais uma. E hoje, então, venho discorrer um pouquinho com vocês a respeito dessa linha que é lançamento, né? E os resultados que eu venho obtendo utilizando no meu tipo de cabelo, né, gente? Linha do brilho, linha da nutrição, na verdade, da nutri-reparação. A linha, então, é composta por um shampoo, um condicionador, uma máscara de tratamento e o leave-in, né, de finalização. Que eu não vou falar aqui sobre ele com vocês porque eu não utilizei no meu cabelo. Só utilizei shampoo, máscara e condicionador. E serão sobre esses itens que nós iremos falar aqui hoje. Eu ganhei, então, como amostra, né, numa compra que eu fiz no site da Eudora. Que eu comprei outros produtos que também vai sair resenha pra vocês. Aí uma resenha mais completa, mais abrangente, porque são produtos que eu vou utilizar mais vezes no cabelo. E é uma linha, então, que tem como proposta, né, uma ação anti-corte nos nossos fios. Sendo assim, dá pra gente entender que é uma linha que tem aquela proposta de fortalecer os nossos cabelos, né, de reparar realmente o nosso fio, deixando ele mais fortalecido, mais resistente, pra que você evite quebrá-los. Então, também, uma linha que indiretamente vai atuar aí no processo de crescimento capilar. Tendo em vista que cabelos mais fortes, né, mais saudáveis e resistentes, eles aparentam um crescimento muito melhor do que um cabelo que tá sempre quebrando. E o shampoo da linha, então, proibido pra técnicas de low pool, né, ele tem sulfato na sua composição. Então, máscara e condicionador são liberados pra técnica de low pool, tendo em vista que eles têm silicones insolúveis na sua formulação. Então, é necessário, né, a presença de um shampoo liberado pra remover esses silicones insolúveis do cabelo. E pra que essa linha forneça essa ação fortalecedora nos nossos fios de reparação e nutrição profunda, Ela conta na sua composição com o Elixir de Rosas, né, que é rico em vitaminas e antioxidante. Então, é um ativo que vai servir pra hidratar a nossa fibra capilar, doando o brilho e deixando o nosso cabelo com aquele aspecto mais jovem. Tem também a presença da argila vermelha, que é um ativo que vai nutrir e reparar profundamente o nosso cabelo. E conta também com a presença de uma tecnologia, que é uma tecnologia, acredito eu, patenteada da Eudora, que é a Anfim IT 4D, que é uma evolução da tecnologia antiga. E aqui na formulação dessa linha, essa tecnologia consiste na presença de três tipos de proteínas vegetais, que é a proteína do trigo, a proteína do milho e a proteína da soja, que são ativos reparadores e reconstrutores, né. Eles vão atuar preenchendo fissuras que foram deixadas aí nos nossos cabelos, fortalecendo os nossos fios e criando uma película em volta do cabelo também, né, fazendo com que o processo de tratamento, de hidratação e nutrição consiga perdurar mais tempo nos nossos cabelos. Além disso, na máscara tem a presença do óleo de abacate, na máscara condicionador e shampoo também, né, tem o óleo de abacate que é um ativo altamente nutritivo, que eu mega recomendo para cabelos quimicamente tratados, né, quimicamente processados, que é um óleo que consegue nutrir profundamente os nossos fios sem deixar o nosso cabelo pesado. E na máscara a gente tem também a presença da manteiga de karité, que é um ativo humectante, né, que vai facilitar a penetração de umidade dentro do nosso cabelo, auxiliando aí no processo de hidratação. E o shampoo, então, é um shampoo bem cremoso, ele é meio denso e ele tem uma coloração realmente meio rosê. É um shampoo que desliza muito bem, gente, eu tô me apaixonando pelos shampoos de Eudora, porque além dessa linha aqui que eu ganhei as amostras, eu comprei mais duas, né, para utilizar e trazer resenha para vocês. E esse shampoo, em específico da linha Rosé, é um shampoo bem cremoso, ele desliza muito bem, ele faz bastante espuma e é um shampoo que promove uma higienização muito boa. Eu acho que quem tem raiz oleosa com certeza vai se apaixonar, porque embora ele consiga promover essa higienização que tu sente realmente o couro cabeludo limpo e os cabelos limpos, o teu cabelo não fica tão embaraçado quando fica, o meu pelo menos, não fica tão embaraçado como fica quando eu utilizo um shampoo mais limpante, que aí geralmente shampoos mais limpantes deixam o nosso cabelo mais embaraçado, né, com aquele toque mais áspero. Com esse shampoo não, tu sente que ele limpa bem, tu sente que ele realmente promove uma higienização boa nos teus cabelos, tu sente aquele aspecto de cabelo limpo, né, que é aquele toque realmente mais limpinho quando tu desliza as mãos, quando tu desliza os dedos e ainda assim o teu cabelo não fica áspero, não fica embaraçado. Mas não é um shampoo extremamente hidratante, tá, dos shampoos que eu venho utilizando da Eudora, esse aqui é o que eu considero mais limpante e menos hidratante, mas ainda assim acho que quem gosta de shampoos com essa pegada mais higienizadora do que hidratante, com certeza vai gostar bastante. E depois então que tu enxágua, né, o shampoo do teu cabelo, tu vem com a aplicação da máscara, que também tem uma coloração rosê, toda linha tem a coloração, né, do produto em si rosê, assim como na embalagem, só que num tomzinho mais clarinho. E ela é uma máscara um pouquinho amanteigada, né, quando tu espalha ela na mão, tu vê que ela também é um pouquinho coalhadinha e ela tem uma densidade bem boa. Embora ela seja uma máscara que tenha uma consistência, né, mais firme do que as outras máscaras da Eudora que eu utilizei no meu cabelo, ainda assim, gente, ela é uma máscara muito condicionante, muito deslizante, desembaraçante. É aquele tipo de máscara que tu vai aplicando no cabelo e ele vai desembaraçando com muita facilidade, com pouca quantidade de produto, é um produto realmente mais concentrado, que tu não precisa, né, aplicar tanto assim na hora de fazer o enluvamento nos teus fios. É pouquinha quantidade que tu consegue aplicar, ter o tratamento, o condicionamento e o desembarasse que essa máscara fornece aos fios. O tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 5 minutos, que é um tempo bom, né, né, um tempo exagerado e ela consegue em 5 minutos trazer um resultado maravilhoso pro cabelo. Tu já vai sentindo esse resultado de nutrição e reparação nos teus fios na hora que tu vai aplicando. Porque ela tem essa ação de esmaiar fios, tu vai sentindo o teu cabelo nutrido, tu vai sentindo que o fio vai ficando um pouquinho espesso. Não é um tratamento que deixa o teu cabelo bem grosso, mas tu sente uma certa espessura a mais do que geralmente, né, o teu cabelo tem. Eu pelo menos sinto isso quando eu venho utilizando essa máscara no meu cabelo. Depois do tempo de ação, tu vai sentir o teu cabelo bem condicionado. Eu acho essa máscara tão condicionante que eu acho que nem preciso utilizar condicionador depois. Tu só vai utilizar realmente se tu quiser. E olha que eu tô no meu pós-química, né, geralmente o cabelo fica mais poroso, fazendo necessária a utilização de condicionador com mais frequência. Mas com essa máscara aqui eu realmente não sinto nada de necessidade. Quando tu enxaga o cabelo, tu vai vendo que vai saindo água bem branca realmente, né, todo o excesso de produto vai saindo e o teu cabelo vai ficando muito molinho, muito condicionado, muito deslizante. Tu já vê brilho na hora do enxaga. O cabelo fica extremamente brilhoso. Eu acho que vocês conseguem ver aí no vídeo que é uma linha que realmente doa muito brilho aos cabelos. Então enxaguei a máscara do meu cabelo, né, e utilizei o condicionador porque ele ia trazer resenha pra vocês, mas realmente acho que não precisa. Acho que se você quiser comprar só a máscara pra ter o tratamento, tu vai ter tratamento e condicionamento. E o condicionador tu pode utilizar em dias que tu não vai utilizar a tua máscara de tratamento, por exemplo. O condicionador, ele tem uma textura mais fluida, que é aquela textura mais cremosa realmente de um condicionador. Obviamente por ele ser um condicionador, ele consegue ser sim mais condicionante, trazer mais deslize, mais desembarasse e uma ação desmaia-fios aos nossos cabelos, né, deixando o cabelo mais molinho, mais soltinho, mais gostoso de sentir, porque ele foi feito especificamente pra isso, né, que é pra tratar a parte mais externa do nosso cabelo. Condicionadores, geralmente eu gosto de deixar agindo dois minutos no meu cabelo, dois minutinhos, né, pra ele realmente fazer aquele resultado que ele tem como proposta nos fios. Depois do tempo de ação eu enxaguei meu cabelo, né, retirei o excesso de umidade dos fios e finalizei meu cabelo com o creme de pentear Cedabum Definição, que é um creme que eu tô testando, né, no meu cabelo, que foi também o creme de pentear que eu utilizei nos últimos vídeos aqui pra vocês. Se a gente for comparar os vídeos, tá, mesmo creme de pentear, mesma finalização, e o cabelo agora parece estar com volume mais comportado do que nos últimos vídeos. É uma linha que nutre muito os nossos cabelos, eu acho que a grande proposta dela é mais nutritiva do que reparadora, mas ainda assim ela consegue trazer essa nutre-reparação muito balanceada a cabelos mais danificados, porque ela consegue deixar o cabelo macio, consegue deixar o cabelo soltinho, controlar volume, controlar frizz e doar um brilho espelhado aos fios, acho que é uma linha realmente muito boa e que vale super a pena. Se não me engano o kit tá saindo em torno de R$120, gente, shampoo, máscara, condicionador e living, e consegue realmente trazer um resultado de tratamento mais profundo a cabelos mais danificados, como é o caso do meu cabelo, né, como vocês podem ver. E se eu fosse comprar, né, os itens que eu utilizei, com certeza o principal seria a máscara, ela sozinha consegue tratar, condicionar e embelezar bastante os fios. Condicionador eu acho que tu compra realmente se tu quiser, e o shampoo, embora eu tenha gostado, não é o meu preferido da Eudora, tá, tem outros shampoos da marca que eu venho utilizando no meu cabelo, e que traz um resultado mais hidratante. É o resultado de shampoo que eu venho procurando mais aí pra utilizar nos meus fios. Mas é uma linha muito boa, por um preço muito bom, que eu acho que vai ajudar demais quem tá passando aí por esse processo de cabelo mais ressecado, mais danificado. Quem tem cabelo natural, com certeza pode utilizar também, só que aí eu acho que menos vezes na semana do que quem tem um cabelo descolorido, ou um cabelo com progressivo, por exemplo, ou uma pessoa que faça uso constante de instrumentos de calor. Mas é isso aí, né, gente, essa é a linha da resenha de hoje, né, uma linha que eu gostei bastante de utilizar no meu cabelo, obviamente se eu fosse comprar eu iria dar preferência pra máscara, e provavelmente pro living, né, que mesmo não tendo utilizado, é um item da linha que eu acho que vai agregar bastante a esse tratamento de proteção e fortalecimento do cabelo. Mas e você que já utilizou essa linha, comenta aqui pra mim qual o resultado tu teve utilizando, né, nos teus cabelos. Se você ficou com alguma dúvida, né, alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, pode botar aqui nos comentários, né, que o que eu souber com certeza, né, eu tô respondendo você sempre que eu tenho tempo, tô aqui no canal. E se tu gostou do vídeo, não esquece de sair sem desavaliar, deixar aquele joinha maroto que isso ajuda demais, e divulgar ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo e até a próxima!